Tum, 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 batiza bombeiro Tum, 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 bate mal ligeiro Tum, 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 forró não pode parar Tum, 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 quero ver todo dançar Tum, 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 batiza bombeiro Tum, 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 bate mal ligeiro Tum, 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 forró não pode parar Tum, 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 quero ver todo dançar Segura, Paulo César! Plim, 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 falou meu caso aqui Plim, 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 o forró tá bom assim Plim, 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 escutei tocar fandeiro Plim, 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 quero ver dançar ligeiro Plim, 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 falou meu caso aqui Plim, 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 o forró tá bom assim Plim, 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 escutei tocar fandeiro Plim, 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 quero ver dançar ligeiro Dum, 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 falou meu violão Dum, 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 sua rola tá muito bom Hoje eu boto pra quebrar Quero ver todo dançar Falou meu violão Hoje eu boto pra quebrar Quero ver todo dançar Falou meu violão Hoje eu boto pra quebrar Quero ver todo dançar Falou meu violão Que o pó tá muito bom Hoje eu boto pra quebrar Quero ver todo dançar Falou meu violão Legenda por Sônia Ruberti